Grande faraá, ai filho do coração, forte para procurar. Então o que nós possamos? O que é esse coração? Já que não pode ser igual, pelo menos semelhante ao sacrado. Fazer o coração de Jesus. Fazer o nosso coração semelhante ao nosso. É a joga da glória do sacrado coração. Fazer o nosso coração semelhante ao nosso. Um pouquinho parecido ao nosso. Amém? Amém. Todas as pessoas têm atenção para quem é? Digo, digo. O apóstolo, a missão do apóstolo, do apóstolo, do apóstolo, é que é só. É. Desperse olhar Jesus. Dizer que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. E Ele, então, dizia, olha, eu quero que o meu testemunho seja julgado diante do Augusto Imperador César. E depois dessa vez, o que aconteceu? Por amor de Jesus, Ele foi intercapitado. Literalmente, perdeu a cabeça por causa de Jesus. Jesus, a partir de hoje, até o dia 28, para que nós possamos venerar essa mágica de ficar na salada do pecado. Vamos ver também as festas dos santos unidos. Santo Antônio, São João, São Pedro. Santo Antônio, São João, São Pedro. Mas, teremos uma outra grande hora da festa, dedicada ao Senhor do Santíssimo Sacramento do altar. Dia 20. Próximo. Pesca de Corpus Cristo, o Santíssimo Corpo, Santo, Alto e Divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pesca de Corpus Cristo, o Santíssimo Corpo, Santo, Alto e Divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pesca de Corpus Cristo, o Santíssimo Corpo, Santo, Alto e Divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pesca de Corpus Cristo, o Santíssimo Corpo, Santo, Alto e Divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.